Nós tivemos ao longo da história uma evolução muito grande com o Cienge em termos de controle e de controle de processos e isso traz controle de custo e a gente conseguiu ter uma base única de informação. A gente deu um salto muito grande agora quando o Cienge se transformou em uma plataforma aberta porque a gente conseguiu agregar várias ferramentas que a gente utilizava dentro das APIs do Cienge e isso trouxe toda uma sinergia no nosso ecossistema de softwares porque a gente tinha um sistema feito só para CRM e vendas, eu tinha outro para assistência técnica e agora eu tenho conseguido fazer uma interligação dentro do meu ERP de todos esses softwares o que traduz em uma informação mais consistente, uma padronização do formato de produção de informação e um controle melhor que leve um benefício econômico para a empresa.